Olá pessoal, para alterar a hora é bem fácil. Entre nas configurações da sua TV e então desça até o menu geral. Nele, acesse a opção de gerenciador de sistema. Aqui, a primeira opção será a hora. Selecione ela e depois relógio. Nós recomendamos deixar no automático, porém é possível alterar manualmente. Ao voltar, temos também o sleep timer, que pode variar entre 30 a 180 minutos. E por último, temos a opção de hora de desligar. É possível programar horários e dias para sua TV desligar. Ao acessar, tem diversos tipos de configurações, desde diário, uma vez, segunda a sábado, entre outras. Também é possível apenas selecionar o dia em que ela irá desligar. Após escolher o dia, selecione a hora e sua TV estará configurada. Pronto! Agora você sabe como alterar a hora, configurar o sleep timer e até mesmo marcar um dia para sua TV desligar automaticamente. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!